Fala, galera do Project Malark! Estamos de volta com o clássico dos Caçadores de Conquistas, dos cracudos do Gamerscore aí. É o Crypt of the Serpent King, agora é remastered em 4K. Então tá aí, o jogo custa R$10,95. Ele é muito mais fácil que o primeiro Crypta, e vai levar no máximo umas duas horas. Eu fiz em exatamente uma hora e tava fazendo em live também, dá pra fazer até mais rapidinho com as dicas aqui do canal. E como eu disse, é um jogo barateza, custando R$10,95. Então basicamente a gente vai começar nessa versão do Crypta, você só precisa jogar ele no casual, no mais fácil. E a gente vai ter que acabar aí as sete fases. A gente vai ter que comprar espada, que vocês vão ver agora custa R$6.000 de ouro. E basicamente matar os inimigos. Pegar os baús e pegar a chave. Então aqui, se vocês já jogaram o primeiro Crypta, que na verdade custa R$4,00, ele vale para o Xbox One. Esse aqui é só para o 4K Remastered, é só para o Xbox Series S e o Xbox Series S em X. Então aqui tá o jogo. Basicamente o nosso objetivo é, o inimigo aqui vai bater na gente, a gente vai ir pra trás e daí bater no inimigo. Deixa ele bater, bate no inimigo. Daí a gente vai ganhar uma XPzinha e também vai pegar os dinheiros aqui. Tudo que a gente precisa fazer é acabar a fase. Para acabar a fase, você tem que achar as oito chaves e matar o chefão. E para achar as oito chaves, vocês estão vendo que tem um mapinha ali na esquerda, a gente vai sair caminhando pelo mapa. No começo aqui eu recomendo abrir todos os baús para pegar o ouro, para que a gente possa comprar a espada lá. A gente não vai ter dinheiro suficiente para comprar a espada de primeira, então a gente vai comprar uma arminha um pouco melhor para ajudar nas próximas fases e daí a gente pega a espada. Aqui vai estar as chaves, como eu disse, basicamente a gente tem que pular com A e não cair. Então com o tempo você pega a manha. O ruim desse jogo é que se você cair, você volta do começo. Então aqui foi 1 minuto e 17 segundos desperdiçados. No começo, até você pegar o ouro aí que você precisa, eu recomendaria matar os inimigos. Mas depois é só correr igual eu estou fazendo aqui, estou correndo dos inimigos. Aqui eu já estou com as oito chaves, então vocês vão ver, vai aparecer aí. Basicamente essa sala que tem as três jaulinhas ao fim. É a jaulinha aí que vai acabar a fase. Então a gente vai entrar aqui, matar o chefão. E vai ser isso. O chefão basicamente é a mesma estratégia dos inimigos. Deixa ele bater, vai para trás, bate nele. Deixa ele bater, vai para trás, bate nele. Deixa ele bater, vai para trás. E esse aqui é muito mais fácil do que o primeiro cripta e o criptão, como o nosso Neo gosta de chamar. Basicamente o primeiro você tinha que acabar ele 21 vezes. Então acabar 7 fases no casual, 7 fases no normal e daí 7 fases no difícil. Esse aqui é só acabar no fácil. Então aqui a gente ganhou uma XP. Eu vou colocar um pouco em força e agilidade. Eu diria que a agilidade é mais importante do que a força ali, o strength. Então agilidade é o bom. Eu acabo comprando essa arma aqui. Essa Hel alguma coisa. Hel Baird. Porque é a que eu tenho dinheiro para comprar e também deixa você bater nos inimigos bem de longe. Então eu recomendo na primeira jogada aí a gente comprar ela. E vocês estão vendo que já liberou 3 conquistas para mim. Por algum motivo não liberou na tela. Então pegue aí o primeiro baú, a primeira chave e acabe a primeira fase. Então aqui está a arminha nova que a gente começou. Nessa segunda fase, que é a do Goblin, a gente tem que esperar o foguinho passar. Para que a gente não morra aí. E cada inimigo vai ser um pouquinho mais rápido, um pouquinho diferente. Chegando mais para o fim, vocês já devem ter a espada que precisa. Não precisa pegar mais XP se vocês já derem um upgrade bom aí na sua agilidade. É só correr, 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 correr e acabar o jogo. Basicamente é isso que vocês precisam fazer. Eu fui então mais ou menos até a terceira fase, ali, terceira, quarta fase. Matando os inimigos. E daí eu já tinha bastante dinheiro e XP para só correr na fase 4, 5, 6, 7. Sem ter que ficar pensando. E os inimigos começam a ficar bem mais difíceis também. Então vocês vão ter que correr. O jogo conta com esse sistema de música. Então quando vocês escutam uma música mais alta, é porque tem um inimigo vindo de algum lado. Então fiquem ligados na música. Então aqui mudou a música, começa essa... Então é que tem um inimigo. Aqui já é a última fase. Eu já estou com a espada, ela é muito boa. Mas a última fase é super difícil porque tem essas cobras maníacas aí. E começam a vir muitas, muitas cobras. E você tem que abrir as portas. Então basicamente o que eu diria é fazer o que eu estou fazendo aqui. E correr, não tentem lutar porque elas te matam muito rápido. Vocês viram que ele matou super rapidão. Então eu recomendo abrir o maior número de portas possível. E depois... E daí você corre. Abre a porta. Dá uma volta para a cobra não te morder. Pega a chave. E vai sempre abrindo. Viu uma porta, abre a porta. Viu uma porta, abre a porta. Porque daí abre várias passagens. Então aqui vocês viram que eu abri uma porta. Estou correndo para trás e abrindo outra porta. Vou ir para o outro lado ali e abri outra porta. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha. Se inscreve aqui no canal. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Para virar um padrinho. Deixa aquele joinha. E é isso aí. Bora fazer a conquista. Sardin Amar QS. Câmbio. Desligo.